Quantas voltas dá, meu mundo, sei lá, ele... Convoio de Javan Eu espero uma noite quente, apesar da chuva que tá caindo, eu espero uma noite quente, eu acho que vai ser um show lindo, próprio dessa torneia, todos os shows nessa torneia são maravilhosos, o mundo inteiro a gente tá fazendo grandes conceitos, eu espero reeditá-lo aqui. Eu me chamo Luísa, amanhã eu vou andar, e tô aqui porque eu presto a música do Javan porque eu presto, e quando eu escuto, eu tô feliz, né? Meu nome é Celia Sears, nós estamos aqui em Milão, assistindo o Javan. Eu sou de Inglaterra, eu cresci no Canadá, e eu conheço de Javan's música por muitos, muitos anos, e ele é, ele ameaçou meu espírito, sua música é tão bonita, eu amo ele. Eu amo ele! E obrigado por ter vindo aqui, saindo de casa, pegar do ônibus, do metrô, bicicleta, indo a pé, não sei, carro... E eu espero que vocês saiam daqui melhor do que entrar. E aí E aí